Olá pessoal, esse daqui é o podcast do MSPI. Hoje nós temos um convidado bastante especial, o ex-deputado José Roberto Faria Lima. Pelo nome, muitos aqui já devem conhecer Faria Lima como nome da avenida que liga a Zona Oeste e a Zona Sul de São Paulo, mas muitos não sabem que Faria Lima foi um dos maiores, não o maior prefeito da história de São Paulo, o brigadeiro José Vicente Faria Lima. E o Faria Lima, que está aqui conosco, foi sobrinho do prefeito Faria Lima. Boa tarde, Faria. Boa tarde, Luiz. É um prazer imenso estar com você e pela sua disposição. Vamos começar, então, falando do prefeito Faria Lima. A lista de obras que ele fez é impressionante. Marginal Tietê, Marginal Pinheiro, Sumaré, Radial Leste, 23 de Maio, Rubem Berta, Masp, inauguração do Masp, a Radial Oeste, que hoje em dia leva o nome dele. Além disso, o início do metrô aqui em São Paulo, da construção do metrô aqui em São Paulo, foi através do Tribunal de Contas, Câmara Municipal de Vereadores, O lagamento da Consolação, do Pocanhambuco, da Rio Branco. Exatamente. É lista sem fim. De onde você tira a visão de cidade que ele tinha? De onde você vê essa capacidade que ele tinha de tocar obras? De ser o prefeito tão formidável que ele foi? Olha, ele sempre foi um empreendedor, né? Ele era militar, mas ao menos do tempo ele foi para Paris estudar em Paris. Sim, engenheiro aeronáutico lá em Paris, convivia com outros grandes companheiros que tinham visões, como o primeiro Montenegro, que foi o que construiu o ITRA, que é o alicerce de toda essa indústria de aviões que nós temos hoje. Enfim, eu acho que ele adquiriu isso pela convivência também, aqui, durante as fases anteriores, quando ele saindo da área militar, na área militar, já tinha, junto com o Eduardo Gomes, em Paris, criado o Ministério da Aeronáutica, né? Em 41, ele ia também, junto com o meu pai, meu pai também era brigadeiro. Aliás, a família eram praticamente quatro oficiais generais, né? Dois almirantes e dois brigadeiros, né? Fazer um parênteses rápido. Ninguém da segunda geração quis seguir a carreira militar, né? Só quem seguiu foi a minha filha, que é coronel da aeronáutica. Então, eu acho que houve um salto aí nesse... Pulo de geração. Pulo de geração. José foi chamado pelo Jânio, e se envolveu em política, primeiro como presidente da VASP. Ele trabalhava aqui no Campo de Marte, no Parque da Aeronáutica. O Parque da Aeronáutica era aquele que reconstruía os aviões, consertava os aviões. Mas ele tinha já uma fama muito grande de realizador, de homem objetivo, pragmático, de fazer acontecer as coisas. Aí ele foi para a VASP e levou a VASP a um ponto de destaque muito grande. Possivelmente o Jânio o chamou para a Secretaria de Viação e Horas Públicas, que era uma grande secretaria. Hoje ela foi explodida em várias, né? Transportes, né? Naquele tempo era uma só. Acho que uma supersecretaria. Uma supersecretaria que tinha esses objetivos. E ele começou o projeto de visão mais ampla de São Paulo, né? Como um estado diferenciado, um estado que vive primeiro as experiências do amanhã. São Paulo consegue ler os livros do futuro hoje, então está sempre se antecipando. E ele é que fez o trabalho de asfaltar todas as estradas do interior. Foram mais de 2 mil quilômetros asfaltados de estrada, né? Foi um trabalho brilhante que ele desenvolveu nessa área, só na área de transporte. Havia críticas, não, isso aí é uma pintura de asfalto, mas era melhor do que o barco, que antigamente atolava tudo. E essa infraestrutura rodoviária de São Paulo é uma das razões do desenvolvimento da cidade, né? Do estado, né? Da economia do estado. E o melhor do Brasil disparado. É, a economia do São Paulo como estado, eu acho que é a 18ª do PIB do mundo. São Paulo em si, entendi, é alguma coisa de grandioso. Ele tinha participado já de várias experiências eleitorais, né? Eu me lembro, o Jânio, por exemplo, renunciou lá em casa, quando o papai era comandante, o papai era coronel, lá de Pumbico, o Jânio renunciou lá em casa, e o Tio José já tinha esse desenvolvimento com o Jânio, com o Carvalho Pinto, já muito, né? E já, o Jânio renunciou em 61 e 62, o Jânio saiu para se disputar o governo do estado. Naquele tempo, a eleição era uma eleição não casada. Você votava para o governador e votava para vice. Eram duas figuras de voto majoritário diferenciadas, né? O Jânio saiu o candidato, chamou o meu tio para ser o vice dele. E o contraponto do Jânio safou Adhemar de Barros, que foi um político que merece um respeito muito grande por parte dos paulistas. Ele tinha também uma grande visão, né? O Adhemar, então, ele chamou como vice o Laudo Natel. Então, em 62, ele já estava envolvido com o Jânio. Ele perdeu para o Laudo Natel. Ele perdeu para o Laudo Natel e o Jânio perdeu para o Adhemar. Aí, ocorreu o quê? Ocorreu a revolução, o movimento militar ou a contra-revolução. Todo mundo tem, de acordo com a sua posição ideológica, define o que aconteceu em termos concretos no Brasil. Pode chamar de revolução algum tempo. O que acontece é o seguinte, o Partido Militar sempre teve uma presença muito forte no Brasil. Já vi essa coluna pré-exas, já vi a intertona comunista de 1935, né? Todas as manifestações vieram do Partido Militar, daquele grupo de militares, que tinha uma visão ampla do Brasil, uma espécie de uma visão mais nacionalista, de acreditar mais no nosso povo, de ter sonhos de grandeza que eram mais típicos do que nós temos, de riqueza, a nível de natureza, de população e tudo. Aí, correu 64, aquelas pessoas com quem ele convivia, quando ele cresceu durante a carreira militar, do Correio Aéreo Militar, do Correio Aéreo Nacional, da Guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial, e de todos esses episódios que eu já tentei resumir para ti, assumiram o poder. E aí o Jânio tinha sido, inclusive, caçado, né? O Jânio foi um dos figuras que foram caçadas. Adhemar depois virou ser caçado. Adhemar foi em 66, né? O Jânio foi antes, foi antes, o Jânio, né? Tem aquele episódio, quando ele foi lá para Mato Grosso, e são detalhes de história que depois você desmiou aça, entende, para os seus ouvintes aí, eu acho que a gente tem que tentar viver assim, toda essa caminhada, que é uma caminhada dura, de um povo que virou nação, que quer se constituir, quer assumir a sua postura perante o mundo, e tem um papel a desempenhar nesse mundo, né? Então, nesse momento, ele estava com esse grupo, e aí ele decidiu ser candidato a prefeito da cidade. Isso em 65. 65. Ele foi o último prefeito eleito, porque o Brasil estava vivendo um momento muito interessante, era um momento de urbanização. A população brasileira estava começando a se concentrar em grandes cidades, em cidades como um todo. Hoje eu acho que o Brasil está com 92% da sua população vivendo em áreas urbanas. A distinção entre urbano e rural já não existe. É urbano, né? Então, o Brasil é um país urbano, mas, maciçamente, a população se concentra em cidades. E as cidades brasileiras cresceram de uma forma desordenada, em verdadeiros acampamentos. O Farine Lima foi o primeiro a dar uma tentativa de organização nisso. Sim, o primeiro plano diretor foi ele que fez. E a espinha dorsal desse plano diretor foi exatamente a tentativa de construir um sistema de transporte em massa, que é o metrô. Que é de estudo de origem e destino que foi feito, que baseou, basicamente, essa tentativa de você acomodar a cidade. A cidade, toda a cidade brasileira tem um modelo muito diferente. A cidade brasileira são diferentes das cidades, por exemplo, americanas, são mais próximas das cidades europeias. Só que na Europa houve um congelamento da explosão demográfica. No Brasil, houve, além da explosão demográfica, houve também esse processo de urbanização. Tem dois aspectos interessantes, por exemplo, o aspecto da urbanização trouxe o povo para as cidades e teve alguns aspectos positivos, que foi o quê? Friar o freio demográfico. Antigamente, a pessoa que vivia no campo, eles tinham muitos filhos. Eu tenho dez braços, ou seja, tinha cinco filhos. Tem gente que tem até mais. Quando eles vinham para a cidade, aqueles braços se transformaram em boca. Então, eles tinham uma modificação qualitativa de como pensavam, como pensar viver numa cidade, que é diferente de viver no campo. Então, as cidades brasileiras, elas crescem a partir de um centro vivo e geram um cinturão de miséria. Então, quanto mais afastadas as cidades brasileiras, você vive em um cinturão de pobreza, de miséria, de abandono. Nas cidades americanas, quanto mais você se afasta das cidades americanas, mais bonita é a cidade. Por quê? Porque o ingrediente automóvel participou desse processo da expansão urbana americana. E no Brasil, os automóveis chegaram aqui praticamente em 59, no final da década de 50 e início da década de 60. Nós nunca cogitamos o problema do automóvel. E tem outras razões históricas para isso. O problema da frota de carros. Que aí tem um momento interessante, não sei se para a gente discutir depois, que é exatamente a opção pelo pneu em relação à ferrovia. Quando você veja, eram 150 mil carros. Quantos carros? O primeiro funcionava assim. O que é uma cidade? Para que serve uma cidade? Uma cidade serve para você viver. A cidade, você precisa circular nela. A cidade é um local para você trabalhar. E a cidade é um local para você ter lazer. Isso é uma visão urbanística da cidade. Brasília foi feita assim. Nas superquadras, elas têm uma certa autonomia local. Você tem uma área só de comércio no centro-estágio, setor comercial, setor bancário. Era tudo mais ou menos espadrinhado. Tinha uma visão meio bloqueada, ideológica também, em relação ao Brasil. Afinal, estava o Niemeyer lá, que morreu em 104 anos, com a visão ainda de comunismo. De stalinismo radical. E apesar de ter visto o muro cair. Mas voltando à vaca-feira. Quantos carros tem no Brasil inteiro? Se não me engano, naquela época tinham 125 mil carros. Então vamos fazer um sistema viário para essa nova cidade. A capital do amanhã, Brasília, o sonho do Dombosco, em que o sistema viário ocupe, entende, esses 125 mil carros e não crie problema de tráfego, entende, da cidade. E Brasília foi feita para isso. Não foi feita para o visão do futuro? Como ninguém conhece o Brasil, a potencialidade do Brasil, hoje Brasília tem mais de um milhão de carros e você tem congestionamentos monumentais. Além dos congestionamentos monumentais, os acidentes são todos acidentes de estrada. É tudo engavetamento um atrás do outro. Brasília não tem esquina. Brasília não tem macumba. É tão seca que nem gato tem, quer dizer, é um negócio diferente o Brasil. Eu morei lá, né? Então posso dar esse testemunho do que eu vivenciei lá. Quando eu cheguei lá, não existia, tinha essas tesourinhas, não tinha problema de tráfego. Olha hoje. Porque no Brasil a gente não tem essa visão de olhar para o futuro. Isso que você me perguntou logo de início. Visão que o Faria Lima tinha. Uma visão de cenários futuros cambiantes. Sim. Quer dizer, são cenários futuros. Quer dizer, possibilidades futuras. Você, por exemplo, o homem se apercebe disso quando vê esses filmes de science fiction. Sim. 2001, essas coisas. Você já tenta projetar. Aí tem dois problemas. Então o problema que é o self-fulfilling prophecy, a profecia que se fala. Compreendente. Então acontece. Então naquele tempo também existia que na tentativa dizer a maior cidade é a maior população. E você tanto pensar que vai ter, daqui a pouco tem. E daí? Não pensam no resto. O Faria Lima quando chegou, ele percebeu que São Paulo iria explodir. Iria explodir. Inclusive foi criticado por algumas obras que são muito grandes. A vida é muito larga. 23 de maio foi criticada de uma forma horrível. É a única freeway que nós temos em São Paulo. Se não fosse a freeway, e ao mesmo tempo, ele que idealizou o Minhocão. Mas depois ele percebeu, isso vai criar uma cicatriz paisagística na cidade. E ele abandonou esse projeto. Mas as grandes cidades do mundo têm elevados. Mas ele tinha essa visão de que São Paulo era aquele terreno fértil na qual você poderia ter o seu sonho e chamar todo mundo para sonhar. E São Paulo era uma mesclagem. Eu sempre, quando eu falo, eu digo, olha, São Paulo é o ponto de encontro das multidões brasileiras. E você tem todas essas correntes migratórias que vieram para cá e contribuíram. E a nossa massa, entende, populacional. E dentro de fora. A nossa massa populacional, a nossa cultura. São Paulo, o Faria Lima, percebeu essa potencialidade de São Paulo e dizia, eu preciso criar uma infraestrutura, eu preciso criar os alicerces dessa cidade mundial que vai acontecer daqui a algum tempo. Lembre-se que tem uma rivalidade entre o Rio, que era a capital cultural, e São Paulo, que era a capital econômica. Aqui é que se concentrava as riquezas dos capitais nacionais. Aqui começou o processo de industrialização. Ele vivia naquele momento, quer dizer, um processo que você estava percebendo que São Paulo iria, entende, crescer. Ele precisava estruturar um alicerce. E esse pessoal... E como uma pessoa de visão, como o Faria teve. Então, São Paulo tinha uma alma. São Paulo tinha um espírito. Você, em São Paulo, você que vai chegar aqui e você já muda o comportamento. Você vê a potencialidade dele. E ele teve essa habilidade. Ele, apesar de carioca, nasceu na Vila Isabel. Torcedor do Flamengo, que era um erro dele. Aqui ele não criticava. Depois de torcer para o Corinthians, eu disse que está errado. Mas você veja o seguinte. O primeiro carnaval, ele trouxe do Rio, culturalmente, para cá. O baile, por exemplo, no Teatro Municipal, o primeiro baile de carnaval, as escolas de samba. E toda uma visão de gerenciamento que ele tinha muito ampla. A criação, por exemplo, das associações de bairros, escutar o povo, chamar todo mundo a participar do mesmo sonho. Eu tinha uma forma figurada de dizer isso. Não sei se já comentei com você. De vez em quando a gente troca as nossas ideias aqui. daquele sujeito que estava caminhando lá na cidade e viu dois pedreiros assentando tijolos. Aí chegou para o outro e disse, o que você está fazendo? O sujeito, você não está vendo? Eu estou assentando tijolo. Aí ele foi para o outro e perguntou, e você, o que está fazendo? Ele disse, eu estou construindo uma catedral. Quer dizer, todas as formas de uma união. O farinei não via isso. Ele via a catedral. Ele via a catedral. Ele via a floresta. Então ele se dedilhava sobre as árvores e conhecia em detalhe as folhas. Mas a visão maior dele era o amanhã. Ele estava sentindo, entende o quê? O crescimento demográfico, apesar de refreado. Ele estava sentindo que São Paulo ia se consolidar com um bolo muito forte e com uma capital mundial. Então ele resolveu trabalhar nessa estrutura que era a infraestrutura de São Paulo. Era o quê? As ruas precisavam ser abertas para que para o carro cujas fábricas estavam aqui ao redor do ABC, entende, pudessem realmente fluir com carros. Como é que você ia vender carros se você não tinha nem rua para trafegar? Eu falei que ia comentar contigo o momento de opção entre o pneu e o trilho. Entende? Foi, você vê que o Brasil foi um dos países que mais teve estrada de ferro. A primeira estrada de ferro foi aquela que saiu para Petrópolis, né? Então, segundo eu ligava o Rio a Petrópolis. Na realidade, não era uma estrada de ferro para transporte nem de carga, nem de pessoas. Era para levar o imperador que tem para a sua cidade imperial lá. Retiro de fim de semana. De qualquer maneira, nós tínhamos uma malha ferrovia. Era muito grande em São Paulo também. Tinha a Santos e o Jundia Rio. Tinha uma ferrovia. Tinha uma ferrovia. Depois foi tudo consolidado na FEPASA, mas foi tudo abandonado. A opção foi feita quando o Juscelino decidiu fazer a transferência para Brasília. Fez a opção pelo pneu. Trouxe os carros, deu a liberdade de mobilidade. O brasileiro hoje não tem muita mobilidade. Aqui em São Paulo, por exemplo, acho que nós já trofamos ideias sobre isso. A maior parte dos bilhões aqui, a maior distância que eles já transporreram daqui, talvez tenha sido Santos. No interior, muita gente nem conhece o mar. É que a história do sapo que gorgeia na lagoa não consegue entender a imensidão do ar. Então, pouca gente entendia a potencialidade do Brasil e de São Paulo. E ele entendeu. Ele entendeu, chamou todo mundo a participar. Tanto que ele saiu com 97% de aprovação. Ninguém nunca teve isso. Ninguém nunca teve isso. E ele resolveu fazer isso. Algumas passagens interessantíssimas. Esse problema que você, se todo, das obras, acharem que eram grandes demais. A 23 hoje. Olha, quando nós lançamos a 23, porque eu trabalhei no gabinete. Pro Honore. Traduzindo pro Honore, voluntariamente. Não recebia nada pra trabalhar, mas eu queria ajudar, entende? Tio José. Queria aprender. Tio José, que era o meu mais velho. Meu nome carrega o nome dele. Minha mãe é doandestina, até ele queria adotar meu nome de Roberto, porque meu pai era o brigadeiro Roberto. Aí o tio Yolanda disse, não, põe o nome do José. Então eu fiquei José Roberto em homenagem a ele e ao meu pai. Então, eu era o primeiro homem da segunda geração. Ele teve uma filha, que infelizmente a Maria Helena faleceu no parto, e que está junto com ele aí no Campo Grande. Eu estava comentando com você o seu trabalho pro Honore. Eu trabalhava lá com ele. O que eu sabia? Eu não mexia com computadores naquela época. Então eu fiz a reforma administrativa da prefeitura toda. 8 mil funcionários efetivos e 23 mil hoje. Funcionários extra-numerários, alcançalistas. Era uma população pequenininha. Hoje a cidade tem tantos funcionários, que é um negócio absurdo. Deveria ter uma restrição ao número de funcionários e funcionários. Quase 40 secretarias. Está totalmente desorganizado no Brasil agora. Essa é a crise que nós estamos mergulhando agora. O governo está muito pesado. O governo está pesado, arcaico, paquidérbico. E em vez de cortar as suas próprias gorduras, para dar exemplo, não dá exemplo. E exemplo é o fundamental para qualquer coisa. Então eu fiz isso. Criei a concepção da central de informação para a prefeitura. Porque a prefeitura de São Paulo foi pioneira no uso de computadores. Mas depois abandonou. E os computadores eram utilizados basicamente como ferramenta policial para pegar o cara que não paga imposto. Eu dizia, não, vamos mudar isso. Então eu fiz esse tipo de trabalho para ele. E ele gostava desse tipo de trabalho. E ele, de uma certa forma, queria que eu me envolvesse em política. Eu nunca quis me envolver em política. Acabei, por pressão dele, me inscrevendo em um partido político. E infelizmente, Deus, eu acho que tinha tarefas mais importantes para ele. E o levou com 59 anos de idade. Praticamente, o candidato ao governador já é eleito. E ele morreu presidente da república. Essa história aí, pouca gente sabe, você já me contou algumas vezes, a história dele, da morte dele, do falecimento dele, da situação que ele se encontrava de popularidade e de conceito. Você quase é o presidente da república. Veja bem, com toda a revolução, quem ocupa o poder é aquele pessoal mais abrutariado que vai para a briga na arma. No caso brasileiro, isso não aconteceu. Chegaram lá, quantos tanques você tem? Se eu tenho tanto, se eu tenho mais, então não vou brigar. Quem é que assumiu a estrutura do poder, o poder autoritário dos militares na contra-revolução que estavam forjando, financiada por Cuba, por Rússia, naquele contexto de Guilherme Rai Fria. Então, surgiu o Castelo Branco, que era a intelectualidade. Então, o cara moderado. Não, não era a intelectualidade, o cara que pensava. Entendeu, ou seja, tem que concebeu a escola de guerra, que o nome talvez tenha que ser modificado, mas tinha lá planejamento estratégico, tinha conceitos, entende, muito interessantes. Mas depois de algum tempo, os militares queriam se limitar no poder. Acabaram, entende, sendo pressionados por aqueles que imaginavam que pudessem ter assumido o poder e que não assumiram. E depois, entende, eles pegaram um representante que era o Costa e Silva, que representava muito mais aquela linha dita linha dura, não é isso? Só que o Costa estava morto. ele ficou completamente paralisado, o país. E eles estavam buscando alguém para substituir o Costa. O Costa não teria mais recuperação, porque a doença dele foi uma doença que o levou... era enredecer o quadro do Costa e Silva. Eles procuraram quem poderia assumir o poder. Assumir o poder e manter aquela linha de comportamento, aquela linha de visão. E entre as pessoas ele foi escolhido. E ele, como eu te falei, convivia com todo esse pessoal, com o poder do Faria, entende, com o Cisenso Armento, que era primo da minha tia e que era o comandante do primeiro exército. e foi para uma reunião no Rio. E a popularidade dele aqui em São Paulo ajudava muito. Aquela imagem, ele era chamado de um anfíbio, que é o sujeito, por exemplo, ele é brigadeiro, mas ninguém ligava o brigadeiro a militar. O brigadeiro. Ninguém sabia. Ele não tinha... Era um general, todo mundo já sabe. General, né? Um mirante. O brigadeiro não era militar. E ele tinha essa popularidade toda e era um realizador. Sim. E era bem visto pela população. ele entrava nos lugares, ele era aplaudido de pé. Se eu assisti mil vezes em igrejas, em casamento, quando ele entrava, entende como convidado, ele era aplaudido de pé. Era um negócio doido. Ele gostava muito de mim, nós convivemos muito próximos, entendeu? Escolhido aquele que ele queria, entende, com o tempo ser consolidado para ser o novo presidente da República. Eu estava jogando biriba, biriba, um buraco, né? Eu, a minha mulher, Neide, meu primo e a Tânia, que era a mulher do Zé Eduardo. Aqui na Batatares, 333 jogador. Aí, eu não disse, olha, José, nem tem, foi a quinhora lá, já, uma bênção, é ele. É ele. Nós ficamos felizes. Duas horas depois, veio um outro telefonema. José acaba de ter um infarto fulminante, morreu na casa de Aurora Miranda, que era a irmã da Carmen Miranda, ali no corte do Cantagalo. A notícia se espalhou de uma forma muito rápida, né? Papai, naquela ocasião, era o comandante da Quinta Zona Aérea. E o comandante do terceiro exército era o general Carlos Azul, Médici, o Médici. Ele conviveu muito bem. O Médici pegou o avião presidencial, naquela época era o One Eleven, o quadrimotor, pegou o papai, trouxe o papai para aqui e foi para Brasília. Em Brasília, ele acabou sendo a opção escolhida para ser o presidente. E nós ficamos aqui preparando a casa lá na São Benedito para receber o corpo de tio José que estava chegando do Rio de Janeiro. Porque meu tio, o virante Floriano, que foi o governador do Rio, é que estava coordenando todo o processo lá no Rio. Quem sofreu muito foi a minha avó, né? Vó Castorina. Ela sempre questionava isso como meus filhos morrerem antes de mim, isso não é natural. e José com 59 anos. Os 59 anos é um garoto. Eu acho que dá até para jogar no giro do Corinthians. 59 anos hoje não é. Mas ele morreu, ele morreu nessa idade, né? Então foi um choque muito grande. E aí a população, como um todo, pegou uma rosa, que era o símbolo que a gente tinha e foi marchando em multidão, acompanhando o... Cidade inteira. Cidade inteira. E não tinha televisão, não tinha as comunicações que tem hoje, porque falava depois do enterro do Sena, que foi também uma promoção nacional, o próprio enterro de Tancredo, mas naquela época não tinha isso. Não existia. Ele foi em setembro de 69, né? Foi, foi em 69. Acho que foi dia 7, não. Acho que foi 4 de setembro. 4 de setembro. 4 de setembro. 4 de setembro de 70. E aí foi um negócio meio... Eu sei que eu fui um dos que carregou o caixão, eu, meu pai, tio Floriano, o deputado Baldassi e o Gessner, que era casado com a filha de minha prima, Maria Helena. É um negócio muito brusco, né? Toda vez que você perde alguém, alguém que tinha aquela presença e que simbolizava uma esperança, uma expectativa. Aqui o negócio era tão complicado que os viadutos eram construídos assim e inaugurados, porque ele não tinha esse negócio de deixar a obra para inaugurar depois. Inaugurava na hora. Inaugurava na hora. É uma passagem muito boa, por exemplo. Nesse livro que eu fiz para ele, em homenagem aos 100 anos de idade dele. E, por sinal, esse ano faz 50 anos da vitória dele na eleição para prefeito. Foi, foi. Foi a eleição interessantíssima, porque foi maioria total. Ele ganhou de todo mundo. Paulo Efi, Paulo Almanac, Paulo Almanac, aquele Pedro Geraldo Costa, Lino de Marcos, Lino de Marcos, todo mundo. E até o Jânio ficou com ciúme, porque o Jânio entende, nós puxamos o Jânio a última hora para participar. Porque tem um negócio que a gente precisa aprender, que chama-se ciúme de homem. é um negócio muito sério. Então, até o próprio Jânio, com quem ele tinha já essa convivência toda, eu sei disso, porque eu convivia com o Jânio. Depois acabei participando da eleição do Jânio, que foi o primeiro prefeito eleito depois que aboliram aquele negócio de ser indicado pelo governador. E a gente vai tratar um pouco daqui a pouco. Eu não sei se eu me... Estou falando de lá, você me importa. Continue. Tá bom. A parte... Não, você ia falar do caso que você ia contar dele agora, porque foi que eu interrompi da eleição de 65 antes, o caso dos viadutos. Ah, os viadutos eram um negócio louco. Por exemplo, o Pires do Rio, por exemplo, planejou a 23. Eu estive com o Meixos. O Meixos era um realizador, era um engenheiro de obras. O Meixos me disse, não depoimento desse livro do Faria Lima, disse, puxa vida, 40 anos depois, eu estou construindo essa avenida. Que era uma avenida fantástica, que subjetiva, em cima do Rio Itororó, a famosa Itororó. A campanha que existia naquela época era o seguinte, oito minutos do centro ao aeroporto. E levou pancada, tipo, pô, isso aqui vai ficar, entende, um gasto demais. É um elefante branco. Quem vai passar por aqui? Deserto. Eu moro ali no Campo Belo. O congestoramento começa antes, mas eu pego já o congestoramento do Campo Belo ali, da Vieira de Moraes, e ele vai além, entende, da Ponte das Bandeiras. Vai até lá. se não fosse essas avenidas, está morto. Um exemplo, por exemplo, do metrô. Sim. Um metrô, por exemplo. Brigava para que eu tivesse o metrô. Tinha feito o estudo, foi básico, como eu te falei, do plano de vetor. E o Delfim não liberava o financiamento com o metrô. Porque eles estavam fazendo a ponte Rio de Terói, que era um negócio que aprecia mais do que o metrô, que é um buraco. Mas ele insistiu. Chegou uma hora que nós pegamos uma moto de veladora, ele pegou a moto de veladora e começou a obra. Começou a obra, abriu a obra. Eu fui na inauguração da primeira estação, que foi em 74. O Maluf deu continuidade. Em 74, eu vi na Vila Mariana. Era o Quintanilha, que era o presidente do metrô naquela ocasião. Tinha um rapaz muito brilhante. Tinha, não tem ainda, que é o Mastroabono, que foi o Marco Atório Mastroabono, que também era diretor lá. O Marco acabou virando o Genro do Jânio. Entende? E na inauguração não chamaram nem a viúva do Quintanilha. Porque o tio José queria que meu pai fosse o presidente do metrô. E papai não saía da carreira militar? De jeito nenhum. Aliás, foi meu pai que tirou o tio José do Jânio. Trouxe, saiu na Secretaria de Viação e Obras Públicas. A última ponte que ele tinha feito, olha aquela do casqueiro ali na Gita. Tirou, fez ele voltar para as Forças Armadas. Ele, de coronel, foi promovido a Brigadeiro, pediu reserva e foi promovido com duas promoções. Então, ele é quatro estrelas também. Só que meu pai era quatro estrelas na carreira. Ele foi porque foi para a reserva. Então, ele queria que o papai fosse do metrô. O papai não, não foi o Quintanilha, que era o secretário de Finanças dele. O Quintanilha era realizador. E sem essas realizações, o que seria de São Paulo se não tivesse sido faria livre? Talvez não tivesse crescido tanto ou tivesse tirado um acampamento que eu entendi e repie mais. Porque São Paulo, você veja, nós temos aqui alguns elementos para puxar a reflexão e a razão. São Paulo é a única das grandes cidades do planeta que fica no nascedouro de um rio. Não é a Jusate. Entende? É a montante de um rio que é o Tietê. E nós matamos o Tietê. O Tietê morre depois de 100 quilômetros de Salles Alpes. Passa pela cidade e emite um cheiro insuportável. A falta de visão, por exemplo, de todos, resolveu, em vez de captar energia como é hoje captada a 1.200 quilômetros de distância, transformaram a Binnings em uma fonte de fazer movimentar a Henry Bolden lá, que geraria uma usina de ponta que era uma necessidade pelo processo de industrialização. Depois de algum tempo, me chega na conclusão que para mover a usina não precisava de água, precisava de líquido. Então, todo mundo urina. A matéria orgânica em decomposição é de 16 metros da vala principal. Então, a água que nós temos como bênção em torno de São Paulo, para que a gente pudesse se saciar, nadar e tudo, está toda poluída. E a energia a gente traz lá e a gente está e pulindo. Então, essas faltas de visões, esses erros de percepção, é um negócio muito complicado. Falando de uma visão de futuro, um futuro que não aconteceu, como é que seria uma presidência, Faria Lima, diferente do Médici? Olha, seria uma conclamação aos brasileiros, como ele fez aqui em São Paulo, para que juntos a gente pudesse eliminar os grandes desafios brasileiros. que é uma cidade do porte de São Paulo. Nós estamos aqui com alguém que vai participando do E.A. escutando em primeiro lugar, eu já brinquei muitas vezes com ele. São um gato, 50 vezes a maior conta do gato. Não é um gato, é um tigre. Há modificações quantitativas e qualitativas. Você, para tomar conta de um gatinho, você pega um amestradorzinho, para tomar conta de um tigre, tem que ser um domador. São Paulo é uma teracidade. São Paulo ainda é maior ainda, se você considerar a mancha de conovação que é a liga ao Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro é mais subúrbio de São Paulo em que São Paulo é subúrbio do Rio. Aliás, é tudo uma grande integração. Começa, sei lá, em Campinas, desce em Anguera, Bandeirantes, chega aqui, se espalha pela grande São Paulo, os 39 municípios, cai para a Baixada, depois resolve subir de novo, pega a Dutra, que é a 23 de maio, entende, nessa teracidade, chega lá no Pinto até Salvatão, chega, entende, lá no Rio de Janeiro, contorna lá a Bahia e vai até os órgãos. Eu chamei isso de Can Can, Campos Campinas. Podia ser Sum Can, Sumaré Campinas, não interessa. Mas é uma mancha conurbada, é um negócio gigantesco. É um sumidor de dinheiro. Gera deseconomias. Quanto é que você acha? custa o trânsito de São Paulo parado? Quanto é que custa, entende, para o sistema bom de saúde, você ficar respirando esse enxofre todo nesse petróleo? Quanto é que custa isso? As horas perdidas, desperdiçadas? Quer dizer, esses três problemas nós temos que enfrentar. Aliás, você e a tua geração vão ter que enfrentar esse problema. e tem que começar a jogar com essa visão de cenários futuros com ambientes. Não é mais aumentando o número de ruas. Já tem 17 mil quilômetros de ruas em São Paulo. É uma loucura. Não tem calçada, mas tem rua. Onde é que estão implantando a nova infraestrutura do amanhã? Onde é que estão as fibras óticas, entende, cortando a cidade todinha para levar informação, para levar oportunidade, para levar conhecimento, para nos colocar perto, tudo, para nos colocar perto de um grau de sabedoria maior? Ninguém pensa nisso. Você já é melhor quanto é que essa estrutura de governo gasta só com o telefone? Você com essa rede, você poderia criar uma rede privada de comunicação, utilizar a telefonia por IP. Ou seja, você poderia aproveitar os saltos tecnológicos e não ter que gastar nas tecnologias antigas para ter aquela solução que você necessita. Entendeu? Na África, por exemplo, eu viajava muito para a África. Agora tenho medo do ebola. Então, na África, a telefonia já foi direta para o celular. Então, não tiveram que colocar fio, boste, porque a grande revolução tecnológica era um negócio para resumir assim, tudo que era fio virou onda, tudo que era onda virou fio. Analise isso. A tua televisão que era onda agora virou fio, não cabo. Então, essa é a infraestrutura que eles deveriam estar pensando, jogando já com o futuro, jogando com trabalho à distância, economia à distância. Então, nessa parte que você começou a falar de questões ambientais, tal, de tecnologia, agora focar na sua pessoa, você, na sua carreira parlamentar, você foi o primeiro parlamentar do Brasil, se não me engano, a falar da questão ambiental. Por que isso? De onde veio esse interesse? eu cheguei muito novinho lá em Brasília. Em 1970. Em 70. Eu estava com 29, 30 anos de idade, nu. Pelo menos, a política é bastante novinho, eu já tinha vivido mais ou menos o que? Uns oito anos, entendo, com os computadores, com essa visão de sistema, com essa visão de integração, percebendo a nova era que estava chegando, a era da informação chegando, e a informação ela modifica paradigmas, modifica a maneira de pensar, ela modifica tudo, ela empana valores também, ela tem prós e contras, mas ela estava chegando, eu digo, eu saí desse mundo, que era o mundo da razão, foi o mundo da emoção, porque a política é basicamente a emoção, é tudo emocional, pá, pá, pá. Eu cheguei lá e o pessoal que estava comigo dizia assim, olha, você tem que ficar quietinho lá, Lá só tem monstros sagrados, os caras vão a besteira, lá os caras te comem, eu digo, poxa vida, eu vou sair disso aqui, entende? Eu tinha acabado de ser líder mundial de vendas da IDM, tinha vendido, instalado todos os computadores em banco aqui, andava com a Amadora Guiá lá, lá na Cidade de Deus, eu e o Amador, Amador andando lá nos computadores, os computadores que eu te falei da prefeitura, que é 76 lá com o Ney Duarte que coordenava aquilo, eu vou ficar quieto aqui, eu disse, não, eu tenho que encontrar algum tipo, então acho que como uma iluminação, a gente não inventa as coisas, é que as coisas acontecem e você fica preparado para se sintonizar com aquilo, eu digo, não, vou mexer nesse negócio, vou criar alguma coisa nova, porque Brasília é a própria visão do passado, quer dizer, esses ministérios tudo quadradinho, são visões de faiol, mas não lá do século passado, ah, feito hoje dentro, esquerda e direita, acho que não fica nesse negócio que são conceitos ultrapassados, é tudo igualzinho, o Ministério da Fazenda é do tamanho do Ministério de, sei lá, de indústria, de pesca, tudo, e o que que acontece? Os assuntos, eles se interligam, então vou criar um problema novo, porque como eu cheguei com uma votação louca, que não era minha, era homenagem do povo de São Paulo ao Brigadeiro, então ele deu uma votação, sei lá, quantos coeficientes eu fiz naquela ocasião, entendeu, são 160 mil votos, ou 154 mil, sei lá, eu volto toda a vida, não, 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 não cabia na zona, você veja assim, eu achei que ela, e eles me deram, eu quero uma comissão para estudar o problema da poluição ambiental, me deram, e eu tinha, faque o queijo na mão, porque eles tinham me chamado para implantar o Prodazen, e eu digo, eu implanto, mas eu quero também apoio naquilo que eu estou mexendo, aí eu chamei, o congresso estava vazio, eu criei um conceito, que era um conceito de seminário, teve 300 pessoas que entendiam dessa porcaria de poluição de meio ambiente para debater o assunto, chamei os melhores, chamei o Moreliano Chaves, chamei o Thales Ramalho, chamei o Monteiro de Barça, chamei um monte, o Amaral Ferraz, Ferreira do Amaral, que era um rapazinho jovem também do Paraná, e nós montamos essa equipe, tive o apoio de uma senhora fantástica, chamada Estela Prata da Silva Lopes, disse, a senhora me ajudou, porque ela era diretora da Câmara, e ela sentiu entusiasmo em tudo, eu disse, eu vou ajudar esse rapaz a não se decepcionar com isso aqui, porque é meio decepcionante, porque a velocidade do que acontece no parlamento é diferente da velocidade do executivo, o executivo tem a caneta na mão, você faz, você bate, tem que convencer, conhecimento, é um negócio doido, é isso, é aquilo, e como diz, o mundo é muito simulado, você nunca se mostra doido, você tem medo do sujeito te atingir onde você mais sente dor, aí fizemos esse seminário, foi um sucesso, e não sabia eu, naquela ocasião, que em 72, que eu comecei isso em 71, em 72 ia ter a primeira conferência mundial sobre meio ambiente, e depois teve a 92, e depois teve a Rio mais 20, mas a primeira de todas foi em Socom, eu fiz esse seminário, publiquei lá uns 10 livros sobre o tema, dividi, solo, ar, água, o que polui mais, é solo, ar, água, é o negócio doido, e criei um slogan, desenvolvimento sem poluição, que era possível, era possível, e praticamente a estrutura de poder, entendi, e disse, não deixa eu fazer isso, não vai ficar muito, eu sei que eu recebi os embaixadores, na Holanda, na Suécia, escondidos, para vir me saber, porque quando eu fui para Socom, debaixo da liderança do Costa Cavalcante, naquela ocasião, nós percebemos o quê? Que o Brasil era visto como um monstro da via serra, era um país, junto com a China, os que mais poluíam no planeta, então a gente tinha uma posição exatamente oposta, que ela não precisava poluir, a gente pode fazer um parênteses? Pode. Quando você investe em educação, você cria dois fenômenos muito interessantes, um fenômeno de dimensão econômica, ou seja, aquele cara que você investiu, transformou ele no engenheiro, ele não pode ser utilizado para fazer limpeza de rua, para atividades necessárias e essenciais, mas não se justifica. Aquilo faz com que a inteligência daqueles que receberam a educação criem processos que sejam um processo, vamos dizer, de automação, que se desenvolvam nesse nível. Esse é um fenômeno de dimensão econômica muito importante, mas tem um outro fenômeno no plano psicossocial e psicológico muito interessante. Como é que o cara, entende educado, abre a janela da casa dele, imagine que ele está em Detroit, lá nos Estados Unidos, que era a capital automobilística, abre a janela e não vê o sol, só vê uma mancha negra, toda poluída, disse, não quero gerir nesse ambiente aqui. Esses dois fenômenos, tanto o econômico como o psicossocial, afetou a política, vamos mandar embora essas fábricas que estão poluindo. Como no Brasil a gente não gosta de pensar, porque pensar dói, entendeu? Os caras disseram assim, nós, então, as fábricas estão saindo dos Estados Unidos, estão sendo expulsas dos Estados Unidos. Eu quero me desenvolver, venha com as suas fábricas poluidoras para cá. Isso eu vi nos jornais da época. Eu digo, por amor de Deus, vocês estão trazendo, entende, o foco de emissão da poluição de um lugar para o outro. Está ajudando o quê? Os Estados Unidos a galgarem um novo patamar tecnológico e galgarem uma nova plataforma econômica. E nós vamos fazer o quê? Vamos sofrer aqui as consequências disso tudo. São esses dois fenômenos muito interessantes. E eu tentei mostrar isso, mostrar isso. eu acho que foi bem sucedido. Teve um deputado aqui de São Paulo, o Levi Tavares, que é um belo deputado, meu amigo. Ele tinha feito um pronunciamento e várias outras pessoas já tinham se movimentado nessa área, mas não no Congresso Nacional, aquilo foi o despertar. E como teve a conferência do meio ambiente lá em 72, aquilo também afetou mais. Eu levei aqueles livros sozinhos para, acho que o presidente Médio, está aqui e ele me indicou na comitiva que foi para Estocolmo. Mas ele me alimentou. E você veja o seguinte, como eu disse outro dia, a gente lutou o bom combate. Se você analisar bem, a poluição hoje é pior do que era naquela época. Mas a gente lutou o bom combate, de uma certa forma começou a haver um certo despertar. Conscientização. e tem que vir pelas crianças. No ponto que parecia que corria margem, mas ele tinha dimensões econômicas, sociais, tudo. Então, tanto que o governo depois chamou o Paulo Nogueira e o Paulo Nogueira criou o SEMB. E como começou a pipocar no Brasil inteiro, teve o deputado, era o prefeito de contagem, o Newton Cardoso, que resolveu fechar uma fábrica de cimento lá. o governo federal disse, não pode. Aí entraram, sem ter de assambarcaram para o governo federal, porque na regra do Brasil não tem federação, tem um poder unitário em cima. Mas isso, o povo civilizou por todo o quanto é lugar. Eu tinha aprendido, ninguém é profeta na sua própria terra. Eu comecei a levar essas mensagens de meio ambiente para a morte. Para os outros estados. Eu fui lá no Rio e o Rio e o sino está morrendo. Eu fui lá em Recife, eu morei em Recife, papai comandou a base em Recife. Olha, o Capiberibre e o Beberibre. Estão podres. Eu ia para a Amazônia, eu espalhava. Eu fui para o Paraná com o Ferreira do Amaral. Vocês têm toda uma riqueza que estão poluindo tudo. E depois voltou para São Paulo. Quando voltou para São Paulo, eu me encontrei com um sujeito chamado Dalga Swish, que era um gênio. Nós fizemos uma série de movimentos, nesse sentido, de despertar a consciência. Mas voltando, eu vou fazer um colibrizário aqui. aí eu procurei o Caio de Alcântara Machado. O Caio de Alcântara Machado era um empreendedor, era um homem fantástico, era um homem que fazia todos os grandes eventos. Os maiores eventos que existiam aqui, no Anhambi, era um tal de Fenite, que era a Feira da Moda. Puta, o Caio era. E eu fui lá no Anhambi e eu vi um colibrizário lá. Aí eu cheguei e disse, Caio, como é que você fez esse colibrizário? Quem fez esse colibrizário que eu quero fazer no Brasil? E aí ele disse, olha, eu falei, eu passei um beijamina na área eu estava em Nova Iorque procurando um cara. Aí os gringos lá chegaram para mim e disseram, poxa, é um brasileiro. O cara que mais entende de beijafruro é um brasileiro. Isso foi quem é, Augusto Ruski. Aí eu chamei o Augusto Ruski e ele fez aqui. Não deu outra, rapaz, eu saí atrás do Augusto Ruski. O Augusto Ruski morava na cidadezinha chamada Santa Tereza, lá no Espírito Santo. Eu disse, Ruski, você vai ter que fazer um colibrizário melhor do que você fez com o Caio lá em Brasília para mim. E você, aí nós fomos lá, ele viu o local e eu digo, você me traga 50 colibris. Ele me trouxe, veio de avião, chamei a imprensa todinha, no dia ele desceu lá em Brasília e eu digo, pô, e os colibris? Eu sei que você é importante, mas e os colibris? Ele abriu a Marinha 007 e tinha 50 colibrisinhos em hibernação. Aí nós soltamos lá. Porque o colibri, ele não pode viver cinco minutos sem se alimentar, senão ele liberna. Mas o colibri, ele voa a cinco mil metros de altura, jornadas de oitocentos quilômetros para fazer a procriação. Para fazer a procriação. O colibri é a última ave da evolução. Só existe nas Américas, desde o Alasca até a Patagônia. No Brasil, nós temos, existem 22 tipos de colibris, de todos os tamanhos. O colibri, ele percebe alimento num raio de 15 quilômetros. e nós ficamos com o colibrisado lá. Enquanto eu tive deputado, quando eu tinha o colibri, aí eu começava a fazer outras coisas. Eu saio com, fui atrás do cisne do pescoço negro, que é o único cisne brasileiro. E botei lá no lago, no espelho d'água do Congresso, e o... saí com o pessoal plantando para o Brasil. Porque o Brasil é o único país num planeta, nos 200 e poucos países que tem o nome de uma planta. E eu digo, puxa, tem que homenagear. Aí eu cometi alguma coisa que me afetou muito, porque a árvore que representava o Brasil é o Ipia Amarela, que é um negócio maravilhosamente lindo. Ipia Amarela é lindo, mas a árvore nacional fez com que fosse o Pau Brasil. O Brasil. Você falou bastante do Médici. Você tinha uma relação próxima com o Ipia Amarela? Não, o Médici gostava, foram companheiros, foi companheira com meu pai, né, e ele tinha um carinho pelo filho do Roberto, que era eu. Não tive muitos contatos com o presidente Médici, tive alguns, né, nessa fase em que eu fazia esses eventos todinhos e levava o conhecimento lá do Planalto. Não tinha muito. O Geisel, por exemplo, eu tive até mais, porque o Geisel, ele era nosso vizinho lá, ele era vizinho de casa, eu era amigo do Orlando, que era o filho do Geisel, que foi o rapaz que foi atropelado por um trem aqui, uma bicicleta, uma bicicleta, atropelou o rapaz aqui. E eu conhecia muito a moça, que era a filha dele, entendeu? Amália Lucie. Amália Lucie. Amália Lucie. E o Geisel vivia lá no edifício, parei de ser, acho que não era de casa. Nada. Tem também de casa. Com o Geisel, eu tinha mais contato com o Mendes. Com o Geisel, por exemplo, eu fui o primeiro deputado a ser recebido pelo Geisel. Todo mundo na fila lá e todo mundo com medo danado do Geisel, e o Geisel me chamou para conversar, conversar com ele. Depois eu tive com o Geisel, quando eu fiz um desses seminários, porque eu tinha um presidente lá, que era o Flávio Marcílio, que foi várias vezes o presidente da Câmara, e o Flávio me chamava, e falava, é, tem que encher isso aqui. Aí a gente fazia os seminários, seminários sobre a nova ordem mundial. E quando houve o incêndio do Andrauz e do Geisel, eu fiz um seminário sobre incêndios em áreas urbanas. Então fiz esse seminário, levei as conclusões todinhas para o presidente Geisel, ele liberou verba, e houve a expansão da rede de postos de atendimento aqui. E um dos melhores recordações e reconhecimentos que eu tive foi quando o coronel Jonas Flores, que era o comandante do Corpo de Bombeiros, e que me deu o capacete branco de oficial pelo trabalho que eu tinha feito. naquela época foi em 72, acho que foi em 72. Está ficando tão velho, parece que foi ontem, mas foi em 72. Você veja, era eu e um alemão que ficou no Joelma, sentado lá, dando tranquilidade, porque o pessoal pulava. Quando houve o Andrauz, a turma toda subiu por heliponto. O brigadeiro Délio colocou helicópteros para tentar salvar as pessoas, correndo o risco que pelo calor o helicóptero explodisse. Mas logo em seguida, uma atrás do outro, ouveu o Joelma. E o Joelma, todo mundo subiu para o telhado e não tinha ele ponto. O telhado ruiu, muita gente morreu ali. Então, esses incêndios me marcaram muito por causa desse fenômeno da urbanização, das grandes cidades. As cidades nunca estão preparadas. O brasileiro nunca se prepara para nada. O fogo é um grande inimigo. E o fogo, entendi, a gente levava... Até hoje, você não tem brigadas de incêndio, você não tem nada. Não tem saída. Não tem saída. Muitas vezes, sua ideia é travada. Não tem. Você permite construção de postos de gasolina em áreas residenciais. É uma falta de visão. Por isso que eu te falei que o desafio é gerenciar a megacidade. Isso vai acabar com essas deseconomias, esses drenos de recursos. Depois que acabou o bipartidarismo, você era da Arena, você entrou no PTB. Não. Não. Quando acabou a Arena, só uma lembração mais anterior. Quando o tio José me mandou me inscrever na Arena, ele disse, eu não quero. Por ele eu fiz. Eu me inscrevi junto com o filho do Cid Franco, que era um excelente deputado socialista. O Cícero era meu colega. Nós trabalhávamos juntos aqui. E eu me inscrevi na Arena. E na Arena é que eu disputei as eleições e ganhei. Na Arena, eu sempre entrei e entendi como cristão, nunca como leão. Quando acabou a Arena, o Tancredo, que era um dos meus melhores amigos na Câmara, a Lâmina que eu te falei, que tinha um alô, os grandões e tal. Aí eu digo, poxa, sou jovem, ele já está vivido. Eu não vou concordar com o meu ministro. Aí as pessoas mais idosas viraram os meus melhores amigos. Daniel Krieger, Petrônio Portela, Tancredo, Tancredo é um grande batido em grandes papos. Tancredo é uma figura delícia, mineiro, aquele jeitão dele. E era uma história, era um livro de história ambulante. O que ele tinha para contar? Então, saiu da Arena, Tancredo fundou um partido. Ah, sim. O PP, era partido popular. E me chamou. Então, você tem que entrar nisso aí. Aí entrei eu, o Olavo Setúbal, Caio, Caio, Pompeu de Toledo, montamos aqui um núcleo do PP. Só que depois, depois de algum tempo, depois de algum tempo, o Tancredo não precisava mais do PP. Aí, eu fui para o PTB. Eu fui chamado pelo PTB. E o PTB me chamaram para ir no PTB porque eles queriam que a gente participasse de um candidato ao Senado com o Jânio. Em 82. Em 82. Aí, eu fui disputar. Eu já estava trabalhando na CISCO. Eu pedi autorização lá para o pessoal lá de me liberar. E eu saí candidato ao Senado. Candidato único com o Jânio. O único com o Jânio. Tanto que o Roberto do Alíbia, que fez os flogas na minha campanha, era senador, era um só. Era só eu. E os demais partidos, eles tinham coligação. Severo e mais alguns outros que eram candidatos pelo PMDB. E assim, o Jacobitar, que era candidato pelo PP. Almino Afonso. É, o Almino. E eu tinha grandes, grandes paradas de briga com esse pessoal todo naqueles programas do Ferreira Neto. Especialmente com o Almino e com o Jacobitar, né? Eu assumo, eu assumo que vocês são um partido socialista. Aponta para a gente. Eles tiveram, o Lula teve 600 mil votos e eu tive um milhão e meio. Só que esse um milhão e meio foi voto toda a vida. Por quê? Porque naquela época da eleição, você só podia disputar naqueles locais em que tivesse um candidato a prefeito. E eram apenas 60 e poucos municípios, entre os 300 e poucos que existiam em São Paulo naquela ocasião, que podiam entender. Então, nós tivemos essa votação concentrada só nesses municípios. Aí, o Jânio saiu bravo porque ele achava que eu tinha tido mais votos do que ele. O Jânio também milhão e meio de votos. E a correlação entre os votos para o governador e para o senador, no caso eu, eram muito próximas. Quando os outros tinham... nós perdemos aquela eleição porque quem assumiu foi o Severo Gomes. Inclusive, tem uma história interessante. Na época que o Severo assumiu, outro que assumiu cadeira no Senado foi o Roberto Campos. Sim. E os dois travaram grandes embates com a questão da lei da informática. Se fosse você no lugar do Severo Gomes, teria feito alguma coisa diferente? Olha, eu tinha grandes brigas porque eu coloquei isso tudo. Se você tiver a pachorra e a paciência de mergulhar nos anais da Câmara, você vai verificar o que eu tinha feito. Depois que eu implantei o Prodazen, que era o melhor sistema que tinha na época no mundo inteiro. Tem duas passagens que eu vou te contar que você tem uma dimensão dessa... da importância desse sistema. Eu não queria porque o Petrônico queria criar o Prodazen. Eu digo, eu sou defutado, vou criar para o Senado. Você não é uma chance de provar para eles que está havendo muito desperdício. Então, por exemplo, se eu entrar em informar, não precisa ter informática para a Câmara e para o Senado. A informática é a única que pode atender os dois. Aí eu propunho o serviço de limpeza das duas casas pode ser unificado. O serviço médico pode ser unificado. As bibliotecas podem ser unificadas. Você vê a minha inocência. É que o orçamento das duas casas era mais ou menos equivalente e muito elevado. E não era dividido pelo número de senadores, que eram muito poucos. No outro era a presença de 64. Então, ninguém queria. mas aí aquela atração que eu tinha vivido só aquilo. Aí o Pera Lopes é que me convenceu. E depois o Petrônio chegou para mim e disse você tem que me perdoar, mas você veja, tinha que ser, entende, o Prodazen, porque o Prodacom, o Congresso Nacional, é uma figura episódica. Ela só acontece quando as duas casas estão reunidas. Não tem funcionário do Congresso, tem o do Senado e aí plantei o do Senado. Ficou tão decepcionado e o Petrônio ficou feliz. Só que aqui não era para dar sequência, só para dar o fecho para você, aqui dá para dar sequência. Naquela época tinham 250 mil normas jurídicas. Eu cheguei para eles e dá para reduzir isso para 5 mil. Porque é muita norma, é muita lei. Dá para reduzir 5 mil. Mas como? Isso é fácil. Você, entende, acaba com esse negócio de colocar essa lei e entra em vigor na data de sua publicação e revoga-se o dispositivo em contrário. Você diz, revoga-se o dispositivo tal, 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 tal da lei que nós vamos consolidar. Como é que a gente consolida isso? Você pega as leis, puxando pelas emendas e verifica aquelas que são correlatas e cria uma estrutura única. Só que as emendas, normalmente, você põe uma lei, entende? E naquela lei você coloca um monte de contrabando debaixo. Por exemplo, colocaram o contrabando de fazer um shopping center lá no Congresso dentro dessa reforma tributária, reforma partidária. Então, era um negócio complicado. Só que, eu estava conversando com um desembargador amigo meu e ele me disse, olha, Faria Lima, da Constituição de 88 até agora, surgiram 4 milhões de normas jurídicas novas. Eu digo, como é que você pode conviver com isso? Eu tenho um grande amigo meu, que é um dos deputados que eu mais aprecio, que é o deputado Getúlio Ranaxer. Então, você pergunta para o Getúlio as leis que existem sobre trânsito proibindo o tráfico de carroças nas ruas centrais de São Paulo. Está em vigor até hoje. Entendeu? Então, nós temos que modificar um pouco esse processo todo. Mas aí, quando eu deixei a Câmara, o Franco Montoro veio atrás de mim. Ele estava atrás do Abias Data. eu já tinha feito uma PEC, naquele tempo não se chamava PEC, criando o direito à informação e mostrando esse debate. Coloquei projetos sobre banco de dados de caráter pessoal. Está tudo lá na Câmara. Eu só puxar. Isso em 70, pô. naquela época, o poder, por exemplo, de um celular igual a esse que você está utilizando aqui, entende? Era equivalente ao que a NASA existia de disponibilidade de pipagem. Então, você vê como é que evoluiu. Continua tendo. Então, eu dei tudo para o Franco Montoro. O Franco saiu com o Abias Data. Aí apareceu um senador que eu tinha muito respeito por ele, que é o Pedro Simão. E o Pedro criou o número único. Eu tinha sido contra o número único, porque o número único, no estudo comparativo que eu tinha feito, a Constituição portuguesa, no artigo 35, proíbe que os portugueses sejam identificados por número único. Eles viveram aquela guerra na Europa. Você já imaginou se o Rio já tivesse um computador e pudesse fazer um escaneamento dos braços lá da turma que estava lá naqueles casos de concentração? E aí, a minha surpresa, o Fernando Henrique Cardoso, eu não sei se ele foi contaminado pelo Furo de São Paulo, sancionou essa lei. Graças a Deus, no Brasil, tem leis que pegam e tem leis que não pegam. Mas eu tive muitas brigas contra esse processo todinho, né? porque é um negócio muito complicado. É complicado você utilizar a tecnologia como uma ferramenta de submissão do povo, não tem dúvida. Para terminar, você teve a experiência de ter sido quem dá para vice-presidente. Conta como é que foi essa história. É, o vice-presidente foi maravilhoso. Eu tinha saído, Ivete, né? Fui com Ivete, com o Jânio. Tinha ido lá com o Antônio Hermílio como vice do Antônio Hermílio pelo PTB. E no PTB eu sempre fui cabrito de sacrifício, né? Não tem ninguém que bota o faria. Não tem ninguém para ser candidato que bota o faria. Mais ou menos por aí, porque a gente tinha uma certa imagem aí que, graças a Deus, entende? Eu durmo tranquilo, posso ir com a suíça e não vou ser preso. Eu ando pelo mundo sem esse problema. Posso atravessar a ponte de amizade sem que a Interpol venha atrás de mim. eu tenho essas vantagens, né? Mas aí o pai Ramoniz, que era uma das lideranças do PTB, pô, você tem que ser candidato a vice-presidente da República. Eu já fui candidato ao Senado por sacrifício, eu queria ter voltado para a Câmara. Aí você me perguntou, eu fui candidato com o Antônio, pô. Perdei uma eleição por os caras que estavam nos apoiando, pô. O Sarney nunca nos apoiou. Quer dizer, por favor, por favor. Aí eu fui com o tal de Almina Afonso. E esse Almina Afonso... Afonso Camargo. desculpa, confundindo com Almina. Almina, porque ele estava falando do aniversário de um grande amigo meu, Getúlio Danastico. O Almina Afonso Camargo. Afonso Camargo. Afonso Camargo era doido. Eu não sabia. Afonso Camargo, ele ficava fazendo yoga de baixo plantado e ele saía falando do Vale Transporte. Isso que eu ia falar para ele que criou o Vale Transporte. Criou o Vale Transporte. E aí eu tinha, quando fiz o acordo com o pai e o ministro, eu disse, tudo bem, pai, eu vou participar, mas eu quero um pouco de tempo de televisão para fazer um prazer de um partidário, tá certo? Então, não tinha segurar a televisão. Não ia segurar na área. pegou um tal de tinha uma caleca, um belíssimo comediante na época, que não tinha nem dente. E chama a caleca, era o... Aparecia mais do que ele. E ele falava desse Vale Transporte. Onde eu estava lá nos cascos, eu digo, o Afonso, esse Vale Transporte, você sabe o que fazer com ele? Eu tenho algumas sugestões para você. Mas o Vale que vale mesmo, é o Vale do Paraíba, lá o Vale do Rio dos Sinos, o Vale do São Francisco, os vales, entende, que valem a pena. Esse teu vale não vale nada. E renunciei, rapaz. Aí eu fui identificado como vice dele, porque eu renunciei 15 dias antes, sem ter acumulado. um trabalho que deve ter dado para o Paiva Muniz e para o resto do PTB, entende, eu renunciei 15 dias antes da eleição. E tem uma falta de experiência minha, porque eu podia ter aguentado tranquilo, porque o Afonso Camargo virou ministro dos transportes do governo Collor. Por 15 anos. Por 15... Não, mas é que está, Deus me protege. Eu não vou ouvir isso. Pois é. Mas é por aí. A vida política tem essas oscilações, tem os seus pontos positivos, tem os seus pontos negativos, entende? E eu acho que todos têm que participar, todos têm que se envolver. Porque política é muito mais do que isso que você assiste nas colunas e tudo. Aliás, o Brasil está vivendo um momento de um grande atrativo para o debate político que é agora. Sem dúvida. E resgatar a história de personagens políticos como o Brigadeiro José Vicente Varia Lima como a sua história também é sempre importante, é uma coisa que a gente sempre deve valorizar. É, o tolo é aquele que não aprende com os seus próprios erros. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Sem dúvida. Então a gente coloca à disposição toda a vivência dessas pessoas e você analisa. Sem dúvida. Cometa os seus erros, mas cometa sozinho e já tendo uma zéia. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, pessoal, esse daqui foi o podcast com o ex-deputado José Roberto Varia Lima. Muito obrigado, Faria Lima. Até a próxima. Obrigado a vocês.